Antigamente, para fazer a integração, as linhas passavam na Praça Marechal Rondon e a população esperava todas as rotas no mesmo lugar, para ir no local de destino. Agora, com um novo processo, foram divididas as rotas nos bairros e disponibilizado linhas expressas que fazem a conexão do passageiro através do cartão com card, buscando um percurso mais rápido e o tempo de espera menor. Um exemplo, hoje começamos a operacionalizar com a linha Nova Esperança, que atende o parque ecológico. É possível hoje alguém da zona sul ou da zona leste, através das conexões com o custo de uma única passagem, poder ir visitar o parque natural de Porto Velho. Atualmente, existem cerca de 60 ônibus circulando pela cidade, possibilitando até 120 conexões. A maior dificuldade da população tem sido sobre as novas integrações. Uma boa parte ainda não conhece o aplicativo e nem sabe como funciona o novo sistema. Os que têm condições de comprar um celular, aqueles que não têm celular, faz o quê? Inclusive, o meu me indicou na semana passada para baixar ele. Você já baixou? Não, ainda não. Me falaram lá para me baixar, mas eu não sei, porque tinha um outro que eu tinha baixado e ele não era a mesma coisa, falava a linha do ônibus, mas o ônibus não passava naquele local. Aí eu fiquei com medo de baixar ele. Tátia, você já conhece como usuária de ônibus sobre o novo aplicativo CitaMob? Não. Ele possibilita que você veja onde está o seu ônibus, a sua integração, quanto tempo de espera. Você acha que esse aplicativo pode melhorar a sua vida como usuária? Sim, pode. E agora você vai querer baixar ele? Sim, eu vou baixar no pré-história. O secretário de Trânsito do município, Newton Kisner, ressalta que essa mudança é um processo novo e que aos poucos a população vai se adaptando. As integrações foram feitas para facilitar e melhorar a mobilidade. As linhas foram divididas entre linhas arteriais, coletoras e radiais. Dentro do aplicativo CitaMob e no site da Centran, todos têm acesso sobre essas rotas e tempo de espera. Assim, a pessoa que precisa fazer a integração não perde tempo e nem o ônibus, podendo fazer até seis conexões usando o concard. Entre tantos que ainda não conhece, achamos uma pessoa que usa o aplicativo e afirma que agora pegar ônibus se tornou mais fácil. Facilou bastante a minha vida, porque agora vem mais rápido para a parada para não ficar muito tempo aqui esperando o ônibus. Muita gente que não tem. Mas é bom baixar o aplicativo que é ótimo, mano. A gente facilita muito mesmo. Vamos ficar muito tempo aqui na parada esperando o ônibus. O secretário reforça a importância da população se abrir para o novo e buscar o conhecimento das ferramentas disponíveis para facilitar o dia a dia de quem precisa do transporte público. Nós estamos falando de um novo sistema. Estamos entrando aí na terceira década do século XXI e o sistema, aquele que o Porto Velho merece. O munícipe teve há muito tempo com um sistema arcaico. Nós estamos trazendo a inovação do modal para que possa haver uma evolução, principalmente verificando a mobilidade e a capacidade sustentável do sistema de transporte coletivo em Porto Velho. Obrigado. Obrigado.